O Acritica.com de hoje conversa com o Sérgio Prevdi, presidente do Movimento Político pela Unidade no Brasil e da Escola Civitas. Sérgio, muito bem-vindo aqui ao Acritica.com. E esse projeto então chega agora em Manaus, com o início da sua segunda turma, que é a Escola de Cidadania. Como é que tem sido o interesse dos jovens por esse projeto, por esse tipo de ensinamento? Olha, não é muito simples você despertar no jovem hoje, que a nossa escola prevê a idade entre 16 e 29 anos, esse interesse pela política. E nós damos razões aos jovens quando eles não têm esse interesse, porque há uma grande decepção. Se formos olhar a atitude não de todos os políticos, mas de certos políticos, nós vamos ver que há uma razão para ter uma decepção. O que nós vamos motivar? Como que nós vamos motivar esse jovem a participar de uma escola de cidadania? Uma escola que apresenta uma nova cultura, um novo pensamento, um novo paradigma para a política. Então fazemos assim, nós temos um currículo que estuda toda a cultura da fraternidade, baseada nesses três princípios da Revolução Francesa, a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Considerando que nesses mais de 200 anos, a liberdade e a igualdade foram amplamente difundidos e a fraternidade ficou no segundo plano. Então há esse interesse de se encontrar esse novo paradigma que é a fraternidade. E esse grupo deve providenciar uma pesquisa na cidade para escolher um trabalho e desenvolver um trabalho social de preferência na periferia. Nós não podemos ter nenhum tipo de medo, nenhum tipo de obstáculo à nossa frente em dizer que a grande solução para a política mundial hoje é a fraternidade. Não é um partido político, não é uma frente partidária, é um movimento cultural que agrega pessoas da situação, da oposição, da direita, da esquerda, católicos, não católicos, até aqueles que não acreditam em nada absolutamente, mas que estejam dispostos a construir uma nova política. Que sejam pessoas que estejam dispostas a construir, sobretudo, um novo pensamento político. Legal, Sérgio, eu agradeço então a sua visita aqui. A crítica.com fica por aqui. Obrigada.